Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira e a gente traz notícias aqui importantíssimas sobre o auxílio emergencial 2021 A prorrogação do auxílio que com certeza ainda vai gerar muita discussão Eu trago algumas informações muito importantes, mas como eu sempre gosto de falar Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos Por mais difícil, eu que já passei muitas coisas difíceis na minha vida E hoje vivo um bom momento, eu sei o quanto é difícil quando a gente está passando um momento desafiador na nossa vida Um momento de transformação, mas uma coisa que eu aprendi Às vezes as situações que a gente passa difíceis na nossa vida, vem trazer aprendizado Vem trazer conhecimento para que a gente mude a nossa vida, vem dar o impulso necessário E possa ser que o momento que você esteja passando, possa ser um momento de impulso De realmente você raciocinar, pensar e buscar uma estratégia para mudar a sua vida E tomar uma decisão Eu tenho visto vários comentários de pessoas aqui Tem gente que chega e fala assim, ah o vídeo começou em 3 minutos Então assim, eu vou até pedir você que gosta de ajudar nessa parte Coloca no comentário aqui, olha, começou a falar de auxílio emergencial em 2 minutos Pode colocar aqui, porque aí ajuda as pessoas Porque de verdade eu estou preocupado com a transformação das pessoas Porque o auxílio emergencial não vai transformar a sua vida Vai suprir uma tua necessidade Se suprir, porque esse valor que eles estão colocando é muito pequeno Mas se você mudar a sua mentalidade, mudar a sua vida Com certeza nunca mais você vai precisar disso Beleza? Mais vida que segue Vamos falar aqui das notícias que vocês querem Eu tenho aqui, antes de falar da notícia Eu tenho um vídeo aqui que eu queria colocar para você Do deputado André Janones Falando sobre o absurdo Sobre o absurdo que eles vão fazer na prorrogação do auxílio emergencial 2021 Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui e passar o vídeo para vocês Pasmem com o que eu vou dizer a partir de agora Vou até fazer uma pausa aqui para chamar a atenção de vocês Para o que eu vou informar aqui agora Que é inacreditável O novo auxílio emergencial Que é um novo benefício É um novo auxílio Que foi instituído mediante uma medida provisória Ao contrário daquele aprovado no ano passado Que passou pelo Congresso Nacional Através de uma lei O novo auxílio emergencial Não poderá ser requerido Por quem não recebeu o auxílio no ano passado Vejam a insensibilidade O absurdo A covardia que o governo faz com as pessoas A pessoa às vezes não se inscreveu no auxílio no ano passado Porque ela estava empregada Porque ela ainda tinha alguma reserva Porque ela ainda tinha de onde tirar dinheiro para sobreviver Porque, enfim, resumindo Porque ela ainda tinha como colocar comida em casa E o que o governo faz agora? Ele pune essas pessoas que foram honestas Porque essas pessoas, se não pediram o auxílio no ano passado É porque elas não precisavam Agora elas precisam E agora elas estão proibidas De receber o novo auxílio emergencial Isso mesmo, eu vou repetir para vocês O novo auxílio emergencial Não contemplará Quem não recebeu o benefício no ano passado No ano de 2020 É absolutamente injusto Vergonhoso Lamentável E eu vou lutar até o último instante Para modificar isso dentro da Câmara dos Deputados Custe o que custar Compre briga com quem eu tenha que comprar Quebre o pau com quem eu tenha que quebrar Ainda que isso custe o meu mandato Ainda que isso custe perseguições Mas eu vou lutar até o último segundo Para que a gente possa permitir Que novos beneficiários sejam incluídos no auxílio E principalmente Para que o valor seja aumentado É vergonhoso esse valor Eu sinto vergonha Em fazer parte de uma classe política Mesmo sabendo que essa não é a minha vontade Que eu não tenho a caneta do presidente da república Que eu não consigo resolver tudo sozinho Mas ainda assim Eu me sinto envergonhado De entrar numa live aqui Para falar Ô povo brasileiro Deixa eu dar uma notícia boa Para vocês comemorarem Nós vamos dar um auxílio de 150 reais Enquanto nós estamos com nossos salários em dia Salários que dão o suficiente Para que a gente viva muito bem Nós estamos devolvendo para o povo 150 reais Durante uma das piores pandemias De toda a história Do nosso Brasil e do mundo É vergonhoso É isso que nós Que a classe política Estamos entregando para vocês Um botijão de gás Para vocês atravessarem Esse momento tão crítico do nosso país Não é hora de pensar em gastos Não é hora de pensar em responsabilidade fiscal É hora de salvar vidas Eu queria saber dessas pessoas Que estão defendendo Que o auxílio tem que ser miséria E que vai quebrar o país Eu queria dar um exemplo claro para elas E junto com esse exemplo Fazer uma pergunta Se o seu filho estivesse passando fome em casa E você não tivesse dinheiro Para colocar comida na mesa Mas você tivesse a opção De pegar um dinheiro emprestado A juros altíssimos Tivesse que vender o que você tivesse Você faria isso Você ia falar Não meu filho Morre de fome aí Porque o papai não pode endividar Eu não posso fazer contas Senão nossa família Vai quebrar no futuro Agora é hora de salvar vidas Os danos na economia A gente vê depois que todo mundo Tiver sem sal Porque defender um auxílio miserável Falar em responsabilidade fiscal Com salário igual o que nós temos Em dia É muito fácil Eu quero ver com o estômago Pedindo comida Com as pessoas ao redor Com a própria família Passando fome Sem ter o que comer Então eu vou lutar até o final É uma miséria O que o governo está se propondo A pagar de auxílio E de forma mais vergonhosa ainda Ele proíbe Que novos beneficiários Sejam incluídos Na prática Ele está punindo Quem foi honesto O cara não pediu O ano passado Porque ele não estava precisando Agora ele está precisando E ele vai se lascar Por ter sido honesto No ano passado Vamos voltar aqui Então pessoal Olha só que interessante Isso que foi falado aqui Pelo deputado André Dianones As pessoas que não fizeram o cadastro As pessoas que não colocaram O seu cadastro lá em 2020 Elas não terão direito a receber Então assim Altair Eu estava bem em 2020 Mas diante de tudo que aconteceu Infelizmente Perdi meu emprego Estou numa situação difícil Hoje eu preciso da entrada No auxílio emergencial Não tenho direito Ao auxílio emergencial Por quê? Porque o governo vai usar A mesma base de dados Que usou no ano de 2020 Ou seja Quem não recebeu no ano passado Não vai receber também esse ano Essa é a primeira É a primeira leitura que a gente tem Agora a gente precisa Lutar para aumentar esse valor Porque realmente É o que o deputado falou O valor é muito pequeno E ele deu um ótimo exemplo Não adianta a gente pensar hoje A gente tinha que pensar antes Tinha que pensar antes De tanto roubo De tanto desvio de dinheiro Que foi feito no Brasil Isso tinha que ser pensado Agora para ajudar o povo Que sempre pagou imposto O povo que sempre Eu mesmo sou um pagador de imposto Então eu acho injusto De não pegar o meu dinheiro Por exemplo E ajudar hoje quem precisa É injusto isso Por quê? Porque eu não estou colocando Todo mês lá Praticamente a gente divide O empresário divide o lucro dele Com o governo E por incrível que pareça Tem situações que o governo Ganha mais do que o próprio empresário Que acorda todo dia de manhã Às vezes trabalha 10, 12, 14 horas por dia Para pagar imposto E chega num momento desse Não tem recurso Então eu acho que assim A gente tem sim que tirar as pessoas Que não devem receber Então essas pessoas precisam ser excluídas Mas precisa sim incluir mais pessoas Que precisam receber E a gente tem que aumentar esse auxílio sim Altair, mas Gente É questão de consciência Eu estou falando aqui As pessoas ali falam assim Altair, mas o brasileiro não tem consciência Cara, mas até quando Nós vamos ficar falando Que o brasileiro não tem consciência? Até quando Que nós vamos falar Que o brasileiro gosta de dar jeitinho? Até quando Nós vamos falar Que no Brasil é assim mesmo? Ou a gente vai mudar Nossa mentalidade Vai mudar nossa postura Seja você empresário Seja você empregado Seja você desempregado Seja você situação que for Nós precisamos mudar Nossa postura ética Para que a gente possa ter mudança No nosso Brasil Porque se não Por exemplo Agora Quantas pessoas que receberam O auxílio emergencial Em 2020 Que não precisava receber E que vai receber de novo Mesmo sem precisar receber E aquelas pessoas Que precisam receber E que não receberam Não vão receber de novo Não, não dá para ficar quieto com isso Então assim Eu peço para vocês Compartilhar esse conteúdo Compartilhar esse vídeo Para mais pessoas Para que a gente possa Realmente fazer um movimento E conseguir Apoiar As pessoas Que estão lutando Para que a gente possa ter Realmente Uma mudança Nesse auxílio emergencial Na prorrogação Do auxílio emergencial 2021 Para que a gente possa ter Realmente Uma justiça Na divisão Na divisão Igualitária Desses recursos Para a população Eu Sou empresário Pago os salários Em dia Das pessoas Que trabalham comigo Pago os meus impostos E me sinto totalmente Ofendido De verdade Quando eu vejo Que as pessoas Que precisam No nosso Brasil Já chega Já chega disso Já chega Agora A gente precisa Tirar a corrupção Da política A gente precisa Tirar a corrupção De 5 mil prefeituras Que roubam dinheiro Todos os dias No Brasil Tudo isso Precisa terminar Por que? Mas vai terminar quando? Quando o brasileiro De verdade mudar Mas o brasileiro Eu penso assim O cara está roubando Lá do outro lado Ah, mas se eu não roubar Alguém vai roubar Se todo mundo pensar assim O Brasil vai virar Um país de ladrão Então a gente não pode pensar assim É porque meu colega roubou Eu também vou roubar Porque meu colega faz um esquema Eu também vou fazer Onde vai parar o Brasil? Então Que nós possamos ter consciência Que a mudança De verdade Que a gente quer No Brasil e no mundo Vai acontecer Com as nossas decisões Com a nossa postura Então se você está me ouvindo E você não tem necessidade De receber o auxílio Não receba o auxílio Para que as pessoas Que precisam receber o auxílio Possam receber Se você tiver essa consciência Se tiver essa mentalidade Pode ter certeza Que você vai Realmente vai longe E em resumo é A atualização A gente está começando Todo dia Eu já passei aqui Os calendários Então tem um calendário Da atualização Do Caixa Tem Que não é obrigado a fazer Para poder receber o auxílio Está certo? Então a gente tem A atualização do Caixa Tem Hoje também pagamento Do Bolsa Família Então está tendo pagamento Também do Bolsa Família A gente também tem A atualização do cadastro Que o governo falou Como eu falei Que não vai fazer Nesse primeiro momento E estamos esperando A MP Que já foi assinada Pelo presidente Mas precisa passar Pela Câmara Para a gente poder Ter ideia realmente De qual vai ser O valor das parcelas Quanto vai ser a parcelas Eu acho que esse auxílio Vai até o final do ano O governo vai ter que Prorrogar esse auxílio Até o final do ano Porque pelo que nós Estamos vivendo agora Como vivemos No ano passado Nós não temos recursos Para se manter Nós não falo eu População Carente no geral Sem emprego Sem renda Gente Se numa cidade Igual São Paulo A gente já tem pessoas Passando necessidade Fome Sem condições Agora imagina uma pessoa Que está no meio do mato Ou no interior Ou em alguma cidade Pequena no nordeste Que não tem recurso nenhum A gente tem que pensar Nas pessoas também Porque a gente está bem Hoje Que a gente vai deixar De lado as pessoas Que precisam não Vamos ter mais caridade Vamos ter mais amor No coração E vamos pensar Em todas as pessoas também Está certo? Ó Volto aqui mais tarde Com notícias A hora que chegar a notícia Eu estou aqui Para passar para vocês Está bom? Até o próximo vídeo Compartilha Se inscreva no canal Ative aqui o sininho Das notificações Para não perder nenhum conteúdo Grande abraço